Isso foi interessante, porque você estava na nuvem. É, foi bom. Eu fiz bem ali, mas eu sinto que a minha carga mental está maior que o normal. Esses approaches eu fazia quase de olho fechado. É, se já vem ficar meias, dois meses em voar, já começa a sentir já. Ok, a gente está sempre dando a 347, o Skag sign, o Skag vai para Pops. Ok, por aqui está bom. Ah, está boa sacudida. Não tem problemas. Tem um build up aqui, vai ter que pular um pouquinho. Vamos pegar bem nele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele é o meu. Dois? O幹? Da, está perto de todos, eu vou botar direto a luz aqui sobre a referência. Ocondicionado por 100%, Cé. Torre de 138, 5... Ok, 109, 3 no LS, os dois estão identificados, eu já vejo ele aqui. Ok, Missed Approach, climb 1.020, aí sobe para 6.000, dormindo assim no VOR na radial 131. A KBEX, e aí a Rode 6.000, mas continuando subindo no Rode. Tearra, Tango Tearra, is able, to enter A2,э You have been very broken there, you're looking for an IFR, or is it interesting? We have x-ray and we can save VFR if we go lower and we'd like the ILS 3.2 if you can work that out, right, radar vectors. Center of the tower, good morning, Serious 19-1, delta delta, ILS 3.2 for a Missed Approach. Cirrus 191 Delta Delta, Santa Rosa Tower, wind 150 at 7, runway 32, clear for the option. 32, clear for the option, 191 at the delta. Ok, estamos chegando a big ping, chata Stavra. Cirrus 1916, Santa Rosa Tower, departure room helico, pilots on risk. Ok, missed approach, a gente sobe para a altitude lá, em 20, e depois 6 mil. I got the 7th of the company traffic path beyond the departure end of runway 20. 2 mile final runway 32. Ok, missed out now. Olha, as novas de 20 carro virou dentro do ponte. É. Dois nesse vale. É. Ok, está bem estável, 740, chatinho aqui. Ok, estável, Bonanza 8256 Hotel, inbound. All runway 32. Bonanza 8256 Hotel, Santa Rosa Tower. Make left traffic, runway 14, report 3 miles to south east. All right, that's good. Left traffic, runway 14, report 3 miles to south east. Bonanza 8256 Hotel. Bonanza 8256 Hotel, traffic, they will be departing runway 14 straight down. Minimums, minimums. Begin your right turn until you see the highway and track the highway for your left down. Ok, flight south, flight law 안 vai no change. One delta delta, is go in the. Sirs 1 delta delta, contact Oakland center. Auckland center, have a good day. One delta delta. Auckland center, series 191 delta delta. E aí tinha bastante vento de cruzado também, né, com a Crabby Não tem problema É, mas tem que ficar ligado com isso Normalmente no approach desse tu saia antes para fazer o circle É, não ia descer até lá embaixo, claro Mas tem que ficar ligado, você está acostumado, ah 20% de potência eu chego lá É, manter, né É, manter, né É, lembra que isso aqui pode estar já Não, ia ir pra lá, né A gente está atrasado, né Obrigado que em algum momento isso existiu Dá pra ver ela A gente está atrasado ou até lá 191 Delta Equator Sacramento Executiva Via radar vector Turn right heading 050 Climb maintain 6000 050-6000, 191.0 050-6000 1W2 Música Música